Como funciona a jornada de 12 por 36? A jornada 12 por 36 é a escala de trabalho em que um trabalhador labora 12 horas consecutivas e descansa 36. Então, numa semana, por exemplo, de 7 dias, há semanas em que ele vai trabalhar 4 dias e outra semana em que vai trabalhar 3 dias. Se entende que essa jornada é mais benéfica ao trabalhador porque, ao cabo de duas semanas, haverá uma média horária semanal de 42 horas. Todavia, a jornada 12 por 36 deve ser autorizada por norma coletiva, ou seja, acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, que são instrumentos normativos negociados pelos sindicatos do empregador e dos empregados, ela pode também estar prevista já em lei, como é o caso da categoria do bombeiro civil, como é o caso da autorização que existe na lei do empregado doméstico, como é o caso de que existe em outras categorias. Ou também já existe, após o final de 2017, a previsão, na própria consolidação das leis do trabalho, de pactuação mediante acordo individual escrito entre empregado e empregador para a realização de jornada 12 por 36. A novidade é trazida pela reforma trabalhista. Importante ressaltar que essa jornada 12 por 36 é incompatível com a realização de horas extras habituais. Então, não há possibilidade de se combinar um regime de horário, por exemplo, das 7 às 19, e constantemente se extrapolar esse horário até às 20, 21, 22 horas. Ou ainda, como se costuma acontecer, se combinar um regime de 12 por 36 e nas 36 horas de folga do trabalhador, o empregador o chamá-lo constantemente a trabalhar em suas folgas, mesmo se pagando por fora. O risco que se corre, neste caso, é o empregador ter que pagar todas as horas desse regime, além da oitava hora, como extra, se invalida todo o regime e o trabalhador tem direito a receber todas as horas como extra em caso de invalidade. No regime 12 por 36, o intervalo entre a jornada, ele deve ser observado, ele deve ser respeitado. Então, aquele trabalhador que trabalha na jornada 12 por 36 tem, normalmente, o direito de uma hora de intervalo para seu descanso e refeição. Se esse horário não for observado, ele tem que ser indenizado e pago no contra-cheque. Mas um detalhe, a não observância do intervalo entre a jornada não gera desconstituição do regime 12 por 36. Segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, esse descumprimento não é capaz de desconstituir esse regime. E no que concerne aos domingos e feriados? Quanto aos domingos e feriados, nós temos dois regimes distintos. Para quem tem um contrato que iniciou antes da reforma trabalhista, Os feriados trabalhados, que a sua escala cai sobre o feriado na 12 por 36, eles devem ser pagos em dobro. Já os domingos, não. Os domingos se consideram compensados. Porque um domingo é um dia de descanso semanal. E na jornada 12 por 36, a cada 12 horas há descansos, normalmente. Já após a reforma trabalhista, mesmo os feriados laborados, eles não são pagos por fora. Eles se consideram compensados. Da mesma forma, se refere à prorrogação do trabalho noturno. O que é a prorrogação do trabalho noturno? O trabalho noturno do trabalhador urbano se considera entre 22 horas até as 5 horas do dia seguinte. Se um empregado trabalha mais do que as 5 horas do dia seguinte, já vindo de um trabalho noturno anterior, Essas horas que extrapolam as 5 horas do dia seguinte são consideradas prorrogação do trabalho noturno. Antes da reforma trabalhista, em novembro de 2017, o Tribunal Superior do Trabalho entendia que Essas horas também deveriam ser pagas como noturnas. Já o legislador reformista disse que em 2017 passou a prever em lei que essas horas também estariam compensadas E o trabalhador não teria mais um direito a receber pela prorrogação do trabalho noturno.